e seu status aí não está aparecendo para as pessoas não aparece para os seus contatos nesse vídeo tento selecionar esse problema já vou direto a ponto abre aí o WhatsApp beleza sem enrolação e aqui tem aqui lá em cima três pontinhos clique em cima dos três pontinhos desço lá embaixo tá vendo configurações quando vem configurações eu venho aqui em conta depois eu venho privacidade aí você desce lá embaixo status beleza o que que acontece é o seguinte se eu tiver aqui ó meu contatos eu aconselho você colocar aqui ó meu contatos é certo beleza se eu tiver aqui beleza eu consigo você colocar aqui se eu tiver em meu contato sim sim ou compartilhar somente com eu consigo você colocar aqui no meio ao meu contato é certo aqui ó esses aqui tá vendo então eu aconselho você deixar aí essa aqui é uma dica eu aconselho também você vir no Play Store você tem que verificar para ver se não tem nenhuma atualização disponível aqui no Play Store para você atualizar o aplicativo se eu tiver aqui ou atualizar você atualiza aí o aplicativo Beleza essa aqui também é uma dica se mesmo assim persistiu erro você também pode vir nas configurações do seu aparelho desse até aplicativos aplicativos padrão aqui vai vir todos os aplicativos instalados que você tem seu smartphone o meu vai estar lá embaixo que é por ordem alfabética WhatsApp né como vai estar aqui aqui ele aqui eu clico em cima abro ele vai vir aqui algumas opções beleza o que você vai fazer aqui você vai em armazenamento vem aqui ó limpa cache limpa cache depois você volta vem aqui força parada força interrupção fazendo isso aí você pode estar voltando lá beleza espero que você goste desse tutorial se eu te ajudei comenta abaixo desse vídeo aí beleza comenta aí qual o teu problema minha para que eu possa te ajudar